Aqui, vamos falar de coisa triste? Sabe por que que as vezes eu avacarei as meninas igual o avacarei que eu era agora? Pra relaxar onde que... Não aguentamos não, o som. Nem... Eu fico imaginando o cenário desse enterro ontem. Chovendo. Pouca gente. Véspera de Natal. E os pais enterrando o jovem. Aquele moço de 19 anos, que morreu baleado durante um assalto a supermercado. O crime foi no bairro Tupi. Ele estava há apenas uma semana no primeiro emprego de carteira assinada. E nem reagiu, amigo. Fala dessa tristeza. No velório que aconteceu em Santa Luzia, região metropolitana, a entrada da imprensa não foi autorizada. Familiares também não quiseram falar sobre o assunto. Apenas uma amiga do rapaz aceitou dar entrevista. O Erivelton, ele era uma das melhores pessoas que eu já conheci. Um ótimo filho, irmão, amigo. Ele era uma pessoa, assim, de uma alma, um coração incrível. Sempre pensando nos outros, ajudar os outros. Erivelton Lima Gomes, de 19 anos, foi morto na noite de terça-feira durante um assalto ao supermercado onde trabalhava, no bairro Tupi, região norte de Belo Horizonte. Câmeras de monitoramento registraram o crime. Primeiro, os criminosos se passaram por clientes e embalaram mercadorias no caixa. Até que um deles sacou um revólver e anunciou o assalto. A vítima se assustou e tentou conversar com o assaltante. Impaciente, o sujeito apontou a arma para o funcionário e atirou. Erivelton caiu no chão, enquanto o criminoso recolheu o dinheiro do caixa. Clientes e funcionários que estavam no local correram assustados. Os assaltantes fugiram, levando mercadorias do comércio. Erivelton foi atingido nas costas, chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu. Totalmente covarde, não tem nem explicação, porque ele não esboçou nenhuma reação, ele não fez nada e ele não faria, ele não iria reagir. Pelo que eu conheço dele, ele era uma pessoa muito tranquila, ele não faria nada. A Anny acredita que o amigo tentou acalmar o criminoso. Apesar de não ter adiantado, ele não tinha moto, ele não tinha nenhum veículo. Ele devia estar tentando acalmar mesmo o criminoso para não fazer nenhuma bobagem. Isso era ele, ele não gostava de confusão. O suspeito de atirar contra o operador de caixa tem 18 anos. Ele foi preso pela PM poucas horas após o crime. Um adolescente que teria participado do assalto também foi apreendido. A arma e as roupas usadas no roubo, além de produtos levados do supermercado, foram localizados na casa desse homem de 29 anos. Ele teria dado abrigo aos suspeitos e ajudado a esconder o revólver. Ele vendo todo o cenário, ele acabou nos levando até a arma de fogo, que ela estava no telhado, na rua de trás, no telhado de um bar. Os meninos só passaram lá que eu conheço os meninos, me pediu para tomar um banho, quer dizer, saiu, não sei de nada, não sei o que está acontecendo, entendeu? Ainda sem acreditar na maneira covarde como Erivelto foi morto, Anny revela que o amigo estava feliz com o primeiro emprego e sonhava em proporcionar mais conforto à mãe e à irmã. Era o primeiro emprego dele de carteira assinada. Não completou nem uma semana que ele estava lá, mas ele estava muito feliz. Ele sempre quis ajudar a mãe dele. O intuito é sempre ajudar em casa, porque ele era o homem da casa, né? O pai dele faleceu quando ele era muito novo. Então, esse era o intuito, ajudar a mãe dele. Então, ele estava muito feliz. A mãe dele chorando muito, a irmã também. Todo mundo devastado, família, amigos. A gente perdeu um pedacinho da gente. A gente perdeu um pedacinho da gente.